Fala galera, aqui é o Paulo e bem-vindos a mais um vídeo E galera, eu estou aqui para trazer mais um vídeo ao Logs aqui para o canal Vamos jogar, vamos jogar Blogsburg pela primeira vez aqui Eu tenho um Robux, então eu comprei 25 Robux né, um amigo meu me deu Robux E está aparecendo um bocado de mensagem, eu ainda te vejo, não perturbe Olha, está carregando aqui, vamos jogar Blogsburg pela primeira vez É o El Comitou, o El Comitou Blogsburg, é o Bita, beleza E olha, aqui tem muita gente jogando e esses caras aqui que estão jogando Eles, eles tem Robux né, eles tem Robux, esses caras aqui tem Robux Tipo, esse Cesar aqui, ele tem um avatar, só que o avatar dele não é assim com os players que tem né Que não tem Robux não Um Robux, só esse mapa, quem entra, quem entra nesse mapa tem Robux É sério gente, um amigo meu aí me deu Quem entra, só vai entrar nesse mapa se tiver apenas 25 Robux Eu gastei os 25 Robux E pronto gente, está carregando o jogo, está demorando muito Vé, eu acho que é a internet aí Que internet é essa aí Aí, olha como é o mapa galera Aqui tem bate-papo Vé, aqui só tem espanhol, agora que eu vi, só tem espanhol Olha Vamos lá, Happy Home Qual que é o nome da casa? Pera aí, eu acho que eu vou colocar casa Da, do Paulo Eu acho que é o nome da casa Eu acho que é isso Ok, aleatória Olha Você deve possuir o Game Sparce Premium Para fazer isso, você precisa comprá-lo Agora Ah, 400 Robux Eu, eu só Nossa, eu não tenho muitos Robux não Ah, aí Aleatoriamente Eu acho que assim Está carregando o mapa Olha, já estou aqui gente E olha só gente Eu comprei Que isso não Eu já falei Eu não tenho muitos Robux não Aí ó galera Só tem a galera que tem Robux Olha só gente Tem um amigo meu Foi esse amigo que me deu aí Robux Olha, só tem galerinha que tem Robux E olha A única coisa que eu gastei foi a camisa do Brasil Brasil, ziu, ziu, ziu Olha o cara aqui ó Vamos conversar com ele Obrigado É prazer em conhecê-lo Ok, sem problema Tchau Ih, a minha casa aqui E tem como mudar aqui Gente, a única coisa Aqui é a minha casa Aqui minha casa gente Vou me sentar aqui Relaxando Véi, eu vou ter que mudar Meu Véi, peraí Tem como colocar avatar Tá, peraí Não 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 Véi Peraí Trabalhar habilidades É gente Não tem como mudar avatar Infelizmente Ok Vamos arrumar um emprego aqui né Emprego Trabalhar Ir para o trabalho Que a gente pode trabalhar No caixa Vamos vender hambúrguer Porque eu vi ali Hambúrguers Hambúrguers Vamos trabalhar em Uma lanchonete Que vende hambúrguers Tá carregando aqui Carregando O mapa Olha É Galera É sério Eu não Eu não comprei Robux Com Drift Card Não Comprei Robux Não Eu não comprei Robux Eu Na verdade Um amigo meu Me deu É sério Olha O que é isso O cara tá com camisa De Aquele Nossa Véi Esqueci Aquele do Como é que diz Olha Daquele do sésamo Aquele Que come biscoito Biscoito Olá Por favor Me dê Um hambúrguer Hambúrguer Aqui Hambúrguer Ok Tudo certo Ótimo Me dê Um hambúrguer E um Uma batata frita Toma Toma rapaz Aí Pera aí Aqui Aí Hambúrguer E batata frita Ok Pronto Delicioso É claro A lanchonete É muito Delicioso Venha Comprar Aqui na Lanchonete Do pau Que isso Ah Foi sem querer Eu pensei que era O mesmo Cara Saudações Ok Toma aqui O seu Pedido O que O que Eu dei um hambúrguer Ah Aqui é com queijo Toma Legal Ah O cara do biscoito Aí Gosta aí Que é isso O cara vai engordar Desse jeito Pão com queijo Batata frita E um Coca-Cola Obrigado Vai Olha o que o cara quer Só um Tudo bem Toma aqui o seu hambúrguer Maravilhoso É claro Ah E hambúrguer com queijo Vem Hambúrguer com queijo Eu lembro É do Bob Esponja Que o seu sirigueijo Chorou Quer dizer O O O O seu sirigueijo Chorou Mas o cara Ele falou Que o hambúrguer Tava sem Queijo Aí colocou Ok O hambúrguer com queijo Batata frita Ok Tem do outro lado Não Olha os cara Lanchando Um Com queijo Batata frita Vai ter muita gente Querendo comprar Vem Isso não acaba não Vamos lá Toma aqui E gente Parabéns Você acabou de Ah Tá descarregando Mas Você Foi Você acabou de Você foi promovida É assim Ok gente Tô com 2.600 Desculpa galera Mas eu tenho que sair Eu tenho que sair Ok Ganhei Muito dinheiro Ok gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado Deixa o like Se inscreve no canal Falou Tchau pessoal Tchau 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 Tchau